Música Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça participaram do lançamento do livro Direito da Concorrência Pressupostos e Perspectivas da advogada Ana Frazão A cerimônia foi ontem à noite no Espaço Cultural do STJ Cerca de 300 pessoas, entre estudantes e operadores de direito estiveram presentes no lançamento da obra O livro discute princípios constitucionais da ordem econômica e aborda temas relacionados ao direito da concorrência e as novas formas de organização empresarial Direito da concorrência é uma das áreas mais importantes do direito porque ele é fundamental para a democracia Quando a gente fala de controle do abuso do poder econômico nós estamos falando essencialmente da preservação das instituições democráticas O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal esteve presente no lançamento e falou sobre a importância de se discutir a livre iniciativa no país O capitalismo é feito de concorrência e risco Ainda por muitas disfunções, nós temos um capitalismo no Brasil que tem muita reserva de mercado e pouco risco porque o financiamento é público O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, também prestigiou o evento e elogiou o trabalho desenvolvido por Ana Frazão É um tema da mais alta relevância para o país já que lida diretamente com o bem-estar do consumidor e com as condições da economia para que ela possa retomar o desenvolvimento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto